Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Bom, o Pepe não tá aqui porque ele foi pra reunião de pais e mestres da escola da filha dele, mas vamos falar aí sobre a repercussão do caso Messi. O Messi foi suspenso pelo PSG, né, por ter viajado a Árabia Saudita depois da derrota pro PSG por Lorian 3x1 no Parque de Prance, etc, etc. Mas a gente tem que recapitular toda a história pra ela fazer sentido, né? De antemão, tenho avisado já que o Messi está suspenso pelo PSG pelo menos por duas semanas, tá? Isso saiu no Fabrício Romano. O Fabrício Romano deu essa informação por causa dessa viagem do Messi à Árabia Saudita. Bom, por que ele viajou à Árabia Saudita? Porque ele é embaixador do turismo na Árabia Saudita, tá bom? Isso aconteceu já ano passado, teve uma repercussão, etc, mas a gente vai passar por todos os pontos. Só quero lembrar você que sai vídeo no GOLT todos os dias, tá bom? Vai lá no GOLT, o link tá aqui na descrição, é GOLT Futebol, botou? GOLT Futebol, tá bom? Cabrito, né? G-O-A-T, 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 GOLT Futebol, aí você vai lá, tem vídeo todo dia, beleza? Tá explicado? Porque a galera, se não falar aqui, parece que não sabe que sai o vídeo lá, então tô avisando, tem vídeo todos os dias no GOLT, tá? E tem os links das nossas comunidades de Telegram e de WhatsApp pra você entrar, os links também estão aqui na descrição, tá certo? O Telegram já tem mais de 7.100 pessoas, hein? É a comunidade mais legal de tomar conta, porque a gente consegue interagir melhor, fazer post, todo mundo interagir e tal, dar sugestão de vídeo, etc, beleza? Enfim, vamos lá. Bom, o Messi foi afastado pelo PSG depois de ter viajado a Arábia Saudita, mesmo contra a permissão do PSG. O Messi já havia remarcado essa viagem duas vezes, só que como as duas vezes anteriormente foram em derrotas do PSG, não houve a liberação pra que essa viagem acontecesse. Pelo visto, cansado de ficar adiando essa viagem, ele resolver ir mesmo sem autorização do PSG, o que a gente chama de guerra fria, né? Então já tem um rumor de que ele não vai renovar com o PSG, mesmo o PSG propondo a renovação por mais uma ou duas temporadas, né? Só que o Messi quer um aumento salarial no PSG. Ele não joga no PSG por amor, gente. Ele foi pro PSG pela grana e por ser amigo do Neymar. Foi por isso que ele foi pro PSG, tá? E a gente tem que deixar isso bem claro. Então, já tinha um rumor de que essa renovação não aconteceria por parte do Messi. Aí tem a conversa de Barcelona, uma possível transferência, sim, pro futebol da Arábia Saudita, pra jogar no Al-Hilau, né? O Al-Hilau que vai passar por uma reformulação pra próxima temporada. Alguns jogadores importantes vão sair, até o Cuédi Arton falando que vão sair, né? O Cuédi pro Vasco, o Matheus Pereira também pode ser negociado. Então, jogadores importantes do... O Vieto já saiu, inclusive, fez gol no Mundial em cima do Real Madrid, etc. Então, jogadores importantes do Al-Hilau vão ser negociados e o time vai passar por uma reformulação. E a gente sabe que grana não é o problema desses times da Arábia Saudita, né? A gente sabe disso. Vamos deixar isso bem claro. Então, beleza. Tem essa possibilidade. E se ele quiser voltar pra Argentina, o Messi joga onde ele quiser, tá? Onde ele quiser jogar, ele tem mercado. Aí o que vai depender é do negócio, né? Pra voltar ao Barcelona, eu não acho que o dinheiro é o mais importante. É lógico que ele vai querer ganhar dinheiro, mas não vai ser, ó, eu quero um aumento com o que eu ganharia no PSG. Eu quero receber o mesmo que eu recebia quando eu estava na primeira passagem. Não, eu acho que vai ter um acordo porque, segundo o pai do Messi, o Jorge Messi, o senhor Jorge, disse que o Messi, pra próxima temporada, ele não pensa na parte financeira. Ele pensa simplesmente em jogar futebol por amor na parte esportiva. Então, uma eventual volta à Barcelona é muito, muito plausível da gente acreditar, né? O Barcelona já está na próxima Liga dos Campeões. Então, assim, é uma possibilidade muito alta, até porque o Barcelona vai negociar jogador também, né? Então, abrir esse espaço pra que o Messi venha é muito importante pro clube. E é um encerramento de ciclo, de história, enfim, né? Seria a coroação de tudo que ele já fez. Mesmo que ele não voltasse, já foi feito, né? Assim, o retorno seria simplesmente mostrar o amor que ele tem pelo clube. Beleza. Com relação ao PSG, segundo o L'Equipe, né? O jornal francês, há pouco mais de uma hora, alegou que agora é o PSG que não quer renovar com o Messi. O PSG suspendeu ele por essa atitude de viajar sem a permissão do clube, porque a permissão só aconteceria se o PSG tivesse vencido o jogo. O PSG vai ser campeão francês, apesar de tudo isso, tá? Mas o PSG pós-Copa do Mundo é uma negação, é uma nulidade, é um time fraco, tá? É um time com grandes jogadores. Você ter grandes jogadores não quer dizer que você vai ser um grande time, tá? Mas aconteceu isso. Então, o PSG, segundo o L'Equipe, resolveu não renovar mais com o Messi e ele estará livre no mercado ao fim da temporada. Obviamente que quando você vai pro PSG, como a gente fala muitas vezes aqui, isso vale pra Messi, pra Neymar, pra Mbappé, pra qualquer jogador que vai jogar no futebol francês. Por quê? A Liga não oferece uma competitividade de disputa de título que faça valer a pena você se mudar pro Campeonato Francês. Quer dizer que tem time ruim lá? Não. Quer dizer que o futebol não é competitivo? Não. Quer dizer que o PSG é tão estrelado, tem todos os maiores salários da Liga, os 10 maiores salários da Liga são de jogadores do PSG. Então, assim, o PSG está tão acima no patamar financeiro, de mercado, que acaba criando uma percepção ruim da Liga. Se a gente tivesse, não no nível do PSG, mas times estrelados com outras camisas, se fosse o Lyon, o Olympique de Marseille, o Mônaco, que quase chegou a ser, né, depois o cara do Mônaco acabou separando a esposa, teve que partilhar a fortuna e acabou desistindo do clube. Se a gente tivesse esse patamar financeiro de outros clubes competindo com o Paris Saint-Germain, aí você teria um campeonato nacional mais atrativo. Por quê? O problema é, quando o PSG vai pra Liga dos Campeões e, como sempre aconteceu, tirando o ano que foi vice-campeão e o ano que foi semifinalista, o PSG acaba partindo muito cedo da Champions League e o campeonato francês não serve como prêmio de consolação. Ele é o prêmio de obrigação. O PSG, ele começa a temporada com a obrigação de ser campeão no campeonato francês, no mínimo, pra ter uma temporada comum. Entende? Pra não ter uma temporada de fracasso. A temporada já é fracassada com a eliminação da Liga dos Campeões. Depois, que ele fica só com o campeonato francês, é simplesmente um campeonato. Ele não tem, o campeonato francês acabou não tendo a importância que ele teve, por exemplo, quando o Lyon foi heptacampeão. Porque o nível de enfrentamento, apesar do Lyon conseguir nadar de braçada, ele era um pouco melhor porque os times acabavam sendo mais nivelados, tecnicamente. Então, como tem esse abismo entre o PSG e os outros times, acaba criando essa distância de relação pra Liga. Então, o PSG acaba sendo um time solitário. Ele joga numa Liga solitária, mesmo com times importantes, com times tradicionais jogando ao lado dele. Então, assim, todo time que supera o PSG eventualmente é uma zebra. Só que também o time é desfeito na próxima temporada. Os jogadores principais acabam sendo negociados. O time tem que recomeçar e ele vai lá pra baixo. Ele não consegue se manter em cima. Aconteceu com o Lille. O Lille, campeão francês, foi desmantelado. E aí já o nível de enfrentamento cai de novo. E aí tem que recomeçar a disputa de novo, com o PSG se mantendo ali em cima. Então, se não tem Liga dos Campeões, a temporada é dada como fracasso. E essa temporada acabou sendo mais emblemática ainda. Por quê? Como teve a Copa do Mundo no meio da temporada, ela aconteceu em novembro e dezembro, o começo de temporada do PSG foi de encher os olhos, fazendo muitos gols, jogando muita bola, todo mundo fazendo números importantes, Neymar, Messi, Mbappé, ranqueando gols, farmando gols e assistências, todo mundo indo bem, se preparando pra Copa. O pós-Copa, e aí é pra todo mundo, pros três, Neymar acabou machucando, mas enfim, é pra os três principais, o pós-Copa deles foi horroroso, né? O Mbappé foi o que ficou mais perto de jogar melhor, mas também ficou devendo. Então, assim, foi uma diferença. A metade da temporada mudou completamente o que o PSG se propunha pra jogar. Então, assim, o que parece, o que aparenta pra todo mundo é que os caras jogam no PSG simplesmente pela grana, sem ter nenhum apreço pelo clube e pela torcida, né? É o que parece, né? Simplesmente estão ali, estamos ganhando dinheiro e tal, bom ganhar dinheiro, obviamente, mas mesmo nos clubes que você ganha muito dinheiro, como o Manchester City, você vê uma relação do jogador com o torcedor, do jogador com a ideologia do clube, com o que o propõe. Então, se você vê alguma coisa, uma simbiose, no PSG você não vê, aí você pode até comparar. Pô, mas e o Bayern de Munique na Alemanha? Tudo bem, mas o Bayern de Munique, o campeonato alemão tem outros atrativos que o francês não tem. É muito mais gostoso você assistir o campeonato alemão do que você assistir o campeonato francês, cara. Qualquer jogo, tá? Pode pegar, parar e assistir e comparar os campeonatos. Por mais que o Bayern de Munique seja um problema dentro da liga alemã, você tem um nível de enfrentamento melhor. Você vê os próprios times alemães chegando nas competições, entende? Tanto que a gente tem Weitrach Frankfurt campeão da Liga Europa na temporada passada. Um time alemão que nem lutou pelo título do campeonato alemão, mas chegou e ganhou a Liga Europa. Então, tem um outro nível. Os outros campeonatos, a mesma coisa. O Napoli tá nadando de braçada essa temporada, a gente não sabe se na temporada que vem vai acontecer a mesma coisa com o Napoli na Liga Italiana. Pode ser desmantelado, mas a gente tem outros times de nível na Itália. A mesma coisa vai pra Inglaterra. Tem o City ali, que geralmente é o que bate campeão, mas sempre tem um nível de enfrentamento muito alto. Esse ano é o Arsenal, um clube que a gente não esperava. E você vê, o nível de enfrentamento é tão alto que a gente teve um Chelsea decepcionante e o Liverpool tendo que fazer uma arrancada final, um sprint, pra tentar chegar nas ligas europeias. Então, assim, é outro nível de campeonato, né? Fora que é atrativo de jogadores. A França lança muito jogadores que vão brilhar nas outras competições. Você vai falar, pô, só quem assiste muito a FICA vai falar, pô, os melhores jogadores do Olympique de Marseille, pô, os melhores jogadores do Lohian, que ganhou do PSG, por exemplo. Você não vai ter esse nível. O Nari, por exemplo, ele surgiu como uma surpresa na Copa. Entende? Porque joga no campeonato francês. Então, é esse tipo de coisa. O conhecimento das pessoas ao redor do campeonato, uma liga que se vende mal também. Então, tudo isso corrobora pra que não crie um laço. E a torcida do PSG nunca abraçou o Messi de fato, só na apresentação. Então, a saída do Messi, que vai ser confirmada já já, ela abre o precedente pra que o Neymar também vá embora, cara. Se o Neymar trouxe o Messi, o Messi vai embora, o Neymar vai vazar. Não sei se pro mesmo destino, porque eles estão falando até de Manchester City, porque o Neymar tem uma porrada de informações acerca do Neymar também. Ele acabou de voltar pra França pra terminar a recuperação dele, tirou a faixa da perna agora, né? A imobilização. Então, vamos ver. Mas, de fato, o Messi não fica. O PSG vai passar por outra reformulação. Não acho que o Mbappé vai ficar também, a não ser que fique por força de contrato, aquela coisa toda da tal prisão de ouro que a gente fala. Mas o projeto PSG é um projeto que faliu, né? Então, é isso que aconteceu. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários. Faz o cupopô, curta, comente, compartilhe. A gente tá fazendo react aqui, tá? Fizemos um hoje. O vídeo anterior é um react. Vai ter menos viu mesmo, eu entendo, mas assiste lá, dá uma força, tá? É um vídeo do futebol nacional. Vou reagir a outros canais também. Você pode sugerir aí pra gente assistir outros canais. Deixa o link do vídeo que você quer que a gente reaja, tá bom? Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um beijo, até logo e tchau.